Hum 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 Eu sinto muito. O açúcar é meu novo cachorro. Ele é muito desastrado. Eu vou pagar pelo bolo. Ai, não. Tá tudo bem. Não se preocupe. Eu me lembro quando o rocambole era filhote. Ele também costumava se meter em problemas. Uf, uf, uf. Ele é tão fofinho. E muito desastrado também. Ai, eu sinto muito, moranguinho. Tem certeza que não preciso pagar? Ai, não. Não se preocupe com isso. O que eu preciso fazer agora é começar a fazer outro. Porque eu quero levá-lo para o aniversário da laranjinha. Posso ajudá-la? É, com açúcar? É, eu acho que seria melhor se... Ai, sim. Eu entendo. Bem, desculpe novamente. Não tem problema. Cuide bem dele. Ele é muito fofo. Hum, agora vou limpar essa bagunça e começar um novo bolo. Açúcar, farinha e, claro, muitos morangos. Agora vou colocar no forno. Pronto. Enquanto isso, eu vou começar a trabalhar nas decorações. Olá a todos! Hoje nós estamos brincando com a confeitaria da moranguinho. E como não temos tempo a perder, vamos abri-la! Meninos e meninas, a moranguinha é uma das minhas personagens favoritas. Antes de abri-la, quero mostrar a vocês a parte de trás, porque vem com esse tapete. Esse é um tapete para a padaria da moranguinho. Pronto. Amigos, essa boneca tem um cheiro delicioso. Eu fiquei sentindo o cheiro dos morangos por todo o caminho até aqui. Ela vem com seus sapatos de trabalho, que tem um moranguinho do lado. Vem com um avental. E também com uma trança nos cabelos, porque ela está pronta para começar a assar alguns bolos. Aqui temos a cozinha. E claro, a moranguinho vai decorar a sua cozinha com flores. Como é uma padaria, não podemos esquecer do forno. Aqui temos uma foto de tudo o que está disponível no café da moranguinho. Morangos cobertos de chocolate, sorvete de morango. Eles vendem até cones com sabor de morango. E um cupcake delicioso. Vem também com essa tigela e essa colher. Então a moranguinho pode misturar a massa quando ela está fazendo seus bolos. E falando em bolos, esse brinquedo vem com dois bolos. Um que já está decorado e o outro que ainda precisa ser decorado. Mas também vem com isso aqui. Dois lindos topos que podemos colocar em cima do bolo. E um é especialidade da casa. Bolo de morango. Hum, acho que esse bolo vai ficar ainda melhor do que o último. Moranguinho, moranguinho. Cerejinha, como você está? O que está fazendo aqui? Eu me inscrevi para fazer uma deliciosa torta de cereja na feira. E quem mais poderia me dar melhores conselhos do que você? Ah, isso é ótimo, Cerejinha. Claro. Vem aqui, vou te ajudar. Venha ver meu livro de receitas. Olha, isso é um dos meus favoritos. Foi uma das primeiras receitas que eu aprendi. Moranguinho estava tão distraída que esqueceu do bolo no forno. Ah, moranguinho, você não está sentindo esse cheiro de queimado? Ai não, o bolo! Ai não, o bolo queimou. Ai, moranguinho, eu sinto muito. Foi minha culpa. Ai não, nada disso, Cerejinha. Eu queria ajudá-la. E além disso, não é o primeiro bolo que eu queimei. Ai, você realmente está com raiva de mim, moranguinho. Claro que não. Eu vou começar a assar outro bolo para a laranjinha agora mesmo. Ai, aniversário da laranjinha. Moranguinho, eu sinto muito. Eu ia ajudar você, mas eu preciso me arrumar. Ah, claro, não tem problema. Pode ir. Tchau, vejo você na festa da laranjinha. Claro. Eu tenho certeza que esse bolo vai ser especial, porque é o terceiro que eu estou fazendo hoje. Ficou delicioso. Eu só tenho que me arrumar para a festa. Ai não, estou atrasada para a festa da laranjinha. Ai não. Ai, moranguinho, me desculpe. Ai, é isso que acontece quando a gente está com pressa. Ai não, eu tenho que assar outro. Eu vou te ajudar, moranguinho. Não, não, está tudo bem. Não se preocupe. Eu não quero que você se atrase para a festa da laranjinha também. Vai para a festa. Daqui a pouco eu chego. Você tem certeza? Sim. Ok, desculpe. Está tudo bem. Ai não. Esse é o terceiro bolo que foi arruinado. Eu só queria fazer um bolo de aniversário para a laranjinha. Moranguinho, moranguinho. Ai, me perdoe meninas. Eu vou me atrasar um pouco para a festa. Mas logo eu chego. Ai, moranguinho. Não se preocupe com isso. As meninas me contaram tudo. A gotinha de limão me contou que o seu novo cão derrubou o bolo. E você nem sequer ficou braba com ele. A cerejinha também me contou que o bolo queimou porque você estava ajudando ela com a receita. E agora a caixinha de framboesa me falou que ela tropeçou em você e o bolo caiu. Sim, foi isso que aconteceu, laranjinha. Eu sinto muito por não ter conseguido chegar a tempo. Mas eu prometo que eu vou fazer um bolo delicioso rapidinho. Mas, moranguinho, o que você está dizendo? Você me fez três bolos de aniversário. Ai, você é a melhor amiga do mundo. Meninos e meninas, se vocês querem que eu continue fazendo vídeos da moranguinho, não esqueçam de dar um gostei nesse vídeo. E se quiserem ver a moranguinho indo no shopping com suas amigas, clique na caixa esquerda. Se quiserem ver o gato da moranguinho fazendo uma bagunça, clique na caixa direita. E não se esqueça de se inscrever para não perder nenhum dos vídeos.